Em Sabinópolis, a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o crime de peculato em que uma funcionária de 42 anos da Rede Pública de Ensino é apontada pelas investigações em desviar mais de R$ 32 mil de uma verba destinada à educação. Ivan Duarte, ao vivo, com os detalhes desse caso, Ivan. Vamos lá, Saulo. As investigações foram concluídas ontem. Esta servidora da Rede Pública de Ensino da cidade de Sabinópolis é acusada de peculato. Por isso, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso e descobriu que a suspeita transferiu indevidamente R$ 31.621,80 para as contas bancárias dela e também utilizou R$ 734,20 para pagar boletos pessoais. O delegado de Polícia Civil, Kennedy Guimarães, participou de toda a investigação e ele está conosco aqui no MG Record e vai passar mais detalhes como foi a dinâmica dessas investigações. Vamos ouvi-lo. Tivemos a notícia inicialmente de que parte do dinheiro encaminhado para a escola estadual havia sumido, sumido dos cofres públicos. E após a instauração de inquérito, nós apuramos a situação, ouvimos testemunhas e fizemos análise também de dados bancários e concluímos a respeito da prática de tal crime mediante a transferência de valores e o pagamento de contas pessoais, que no total somam até R$ 32 mil. Bom, finalizado o inquérito, nós remetemos à justiça e, além disso, representamos pelo afastamento da servidora do cargo público, a fim de que o erário seja protegido e, além disso, provas sejam preservadas a fim de que a ação penal possa ser desempenhada com normalidade e, assim, a justiça possa, de uma maneira integral, ser finalizada, ser concluída. Está aí, portanto, o delegado de Polícia Civil, Kennedy Guimarães, a quem agradeço pela participação conosco aqui no MG Record. Saulo, agora o Ministério Público vai, claro, avaliar as provas e pode denunciar os indiciados, formalizar a acusação, pedir mais provas à Polícia Civil ou também arquivar o caso. O jornalismo da TV Leste vai continuar acompanhando e todo e qualquer desdobramento que existir a gente vai informar aqui no MG Record. Eu volto com você aí no estúdio, Saulo.